Salve, rapaziada! Teco Reis aqui, mano, trazendo mais um vídeo pra vocês. Rapaziada, faz muito tempo que a gente não aparece no canal. Eu estou um pouco sumido porque motivos da minha câmera ter estragado. Hoje estão com essa ilustre pessoa. Porque como vocês viram no título, hoje ela vai dar um rolezão de morte, rapaziada. O último vídeo que eu fiz com ela, eu fui lá tentando andar com a bis. Até que ela saiu bem, né? É. Deu conto, mas vamos ver se hoje ela consegue andar com o Hornetão, mano. Confesso que eu tô com medo. Não sei o que pode acontecer nesse vídeo. Mas vai dar bom, sim. Ela foi treinada por mim e eu tenho certeza que ela vai sair naquele modelo de qualidade. Porque ela tem um ótimo professor, não é mesmo? Pior. Falsa. Falsa. Fui treinada na Al-Qaeda. Na o quê? Na Al-Qaeda? É. Não é Al-Qaeda, não? É Al-Qaeda, lá nos Estados Unidos. Nossa, nos Estados Unidos? Onde que é aquele negócio? Lá no Iraque. Ah, é aquele negócio. Então, rapaziada, eu vou soltar o Hornetão na mão dela. Vou colocar a câmera, ela vai com o meu capacete pra ela filmar totalmente a reação dela. E será que você vai conseguir dar uns 200 por hora hoje pra deixar sua mãe em choque? Vou dar 300. Então, sem mais delongas, rapaziada, vamos começar logo porque, como vocês podem estar vendo, mano, já tá escurecendo. Já são 6 horas da tarde. E, né, quanto mais demorar, pior fica. Então, bora lá. Aí, rapaziada, tudo posicionado. Vai, Mormuto, na moto. Dessa vez não vai precisar ensinar ela as marchas, que ela já sabe mais ou menos. Pera aí. Ai, é muito grande. Tá. Posicionado? Pronto. Então, pronto. Então, vamos lá. Liga a chave. Essa você sabe ligar, né? Então, vai. Liga a moto. Não, tem que abaixar o botãozinho. Aqui? É. Agora liga. Onde você liga? Tá falando? Aí. Agora vamos pra câmera. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu, que peso. Morto. Ai, pera aí. Ah, onde que coloca os pés aqui? Ah, achei. Tá, como que troca de marcha? Aperta a embreagem. Onde que é a embreagem mesmo? Ali. Ah. Aperta tudo. Hum. E vai acelerando devagar, né? Não, você não vai nem acelerar. Aperta pra baixo. Aperta aonde pra baixo? A marcha. Então, solta a embreagem. Tá, onde que tá a marcha? Aí, mano. Aqui? É. Ai, ó. Coloca as duas mãos, né? Tá, calma. Eu tenho que soltar a marcha? Não. Hum. Agora vai soltando bem devagarzinho a embreagem. Pra lá sair saindo. Onde que é a embreagem mesmo? Aqui, amor. Hum. Vai soltando devagarzinho. Eu tô nervosa. Ah! Tá saindo, gente. Amor, tá certo? Tá. Tá, o que que eu faço agora? Agora você é. Amor, é muito pesado. Eu tenho que soltar tudo? Hã? Ai, meu Deus. Pode soltar tudo. Peraí. Olha, eu ainda nem tô acelerando. Ah, amor. Até que eu não tô tão... Tá ruim. Não. Não. Tá, amor. Pega aqui, olha aqui pra frente. Agora você vai apertar a embreagem. Onde? Ah, ah. E vai apertar... Soltar a marcha pra cima. Ai, meu Deus, amor. Eu tenho que olhar onde que é a marcha. Eu não consigo achar. Eu não tô achando. Eu não consigo olhar. Solta a embreagem. Hã? Volta pra cima. Onde que tá? Solta a embreagem. Senão a moto vai ficar muito devagar. Eu não tô achando a embreagem. Peraí, que o carro passar. Vai lá na marcha. Onde que... Ai, meu Deus, eu não tô achando a marcha. Achei. Aí. Então eu sei a embreagem. Agora vai acelerando devagarzinho. Vai? Tô indo. Vai? Ai, que hardcore, hein? Ai, meu Deus. Tá. Já é melhor que nada. Vou tirar a mão. Não, amor. Ai, meu Deus do céu. Tá vindo o carro? Não. Vai acelerar devagarzinho. Aí, não tem a tri. Tá. Jesus. Ai, meu Deus. Nossa, tá batendo um mosquito na minha cara. Hã? Tá achando a direita? Eu tenho medo de tirar a mão. É, deixa eu segurar aqui pra ir virar. Tá. Ai. 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 More. More. Que hora. Eu vou virar. Você mexeu na marcha? Não. Com certeza? Sim, eu juro. Eu vou sair pra você porque é muito difícil. Tem que mexer na marcha? Pra onde? Na marcha. É pra jogar... Amor, você desligou aqui. Ah, desculpa. Tá. Aí, pega agora. Tá superando devagarzinho. Uhul. Ai, gente. Tá mais de medo. Gente, como vocês acham que eu tô indo? Ai, tá acelerando muito. More. More. Ai, gente. Com vontade de acelerar assim por hora. Tá aqui, não. Tá, More. Calma. Tô indo devagarinho. Ai, agora eu tô com vontade de dar 100, hein? Ai. Ai. Ai, meu Deus. Tá aí, tá aí. A curva, amor. O que? A curva. Eu sei. Eu não sei fazer curva. Faz a curva. Ai. Acelerando devagarzinho. Ai, meu Deus. Ai, que nervo. Calma. Até que não é tão difícil. Tem que pegar o jeito certinho. Acelerar. Calma. Eu tô fazendo a curva. Que curva? Ué, que reto. Tinha uma curvinha ali. Como que faz? Ai, amor. Eu vou pegar aqui depois da curva. Tá. Ai, meu Deus. Aperta as marchas pra baixo. Tudo? Tudo. Já foi tudo? Não sei. Ah, tá duro aqui? Tá duro? Eu acho que sim. Tá. Antioca. Tá, acabou. Vamos fazer minha avó. Calma aí. Aí, gente. Engraçado que na vida ele queria que eu desse 100 por hora. Mas na road não pode passar de 50. Né? Deixa eu pegar o jeito nessa moto aqui que ele vai ver. Ele vai passar mal na minha mão, igual eu passo na dele. Vai dar 200. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Uhul. Meu Deus, meu Deus Eu que apertei? Agora você vai reduzir O que é reduzir? Não Tem que voltar? Tem que voltar? É, bate as marchas de bola Pra cima? Pra baixo Vai Só pra cima Pode deixar aqui Para 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 Para, meu Ai Ai, meu Deus Meu, você é besta De acelerar tudo isso Nossa, amor Nossa, meu Rapaziada, terminou de andar Meu Deus Qual que é a sensação? Ah, eu andando foi bem Na hora que você pegou pra acelerar Eu quase infarto Eu na frente Parecia que Ai, não sei Tá ficando doida? Não gostou não? Não Não? Quer ir de novo? Na ruim é atrás É ruim é atrás Mas na frente É uma sensação boa, não é? Acelerando tudo não Claro que é Ah, é Você viu quantas por horas você deu? Eu Não você 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 que tá dirigindo? Não, eu foi legal Mas na hora que você pegou Eu não fui não Ué, mas você que tá dirigindo, é? Eu? Na hora que sua mãe vê Você tá lascada Quero nem mostrar Olha, rapaziada A nossa fonte de luz aqui, ó Que olha a escuridão que já tá Jesus amado Não dá pra ver mais um palmo na frente Deixar aqui E a bichinha fica andando o dia inteiro Ah, agora que eu peguei o jeito Você anda? Não, não vou voltar com ela Meu Deus do livro Tenho medo É que eu também não tô enxergando muito bem não agora Então, rapaziada É isso aí, mano Se você curtiu esse vídeo Já vai deixando seu like Se inscreve no canal Tamo junto, valeu Tamo junto, valeu Falou e fui Cheiro de pneu Quebado De baburado Afurado Tocindo vivo Estorrado Eu quero Contenção Do lado Retira do miolo E eu Estravar Cheiro de pneu